Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Júlia Valentim, da Silveira Lopes de Almeida, mais conhecida apenas como Júlia Lopes de Almeida, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862 e morreu na mesma cidade em maio de 1934. Foi escritora, cronista, teatróloga e uma das mais importantes idealizadoras da construção da Fundação da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis. Mas ela não pôde ingressar na ABL porque ela era mulher, e a fundação da ABL na época imitava um modelo francês que não admitia mulheres. No final das contas, quem ocupou o seu lugar foi o seu esposo, o poeta Filinto, que de longe não era tão bom poeta, tão grande escritor quanto Júlia Lopes de Almeida. Diferente do que dizem por aí, do que afirmam ser Monteiro Lobato, um dos maiores e primeiros nomes da literatura infantil brasileira, na verdade Júlia Lopes de Almeida que foi a grande pioneira da literatura infantil no Brasil. E o seu primeiro livro para esse público, chamado Contos Infantis, foi publicado no ano de 1886 em parceria com sua irmã. Júlia teve a competência, teve a eficácia de ser uma grande, uma das maiores escritoras, numa época em que a sociedade olhava esse tipo de mulher com olhos muito ruins, maus olhos. A mulher que se ocupava do ofício de escrita, ainda mais a escrita como a que Júlia acabou trazendo para sua obra, era vista como algo muito estranho ao meio, não combinava muito bem. A sua escrita abrangeu diversos estilos, diversos gêneros literários, mas ganhou destaque a prosa narrativa, principalmente contos e romances. No estilo, na composição dos textos de Júlia Lopes de Almeida, nós temos algumas marcas de influência do realismo francês, a um estilo bem do Guy de Maupassant, que mescla a crítica social, mas também com algo muito escatológico, bizarro e aponta até para um certo horror. E com o naturalismo de Émile Zola, um dos maiores escritores da literatura francesa, autor de Germinal. Em geral, suas obras eram ambientadas no cenário da capital federal na época, que era o Rio de Janeiro, no século XIX. E naquele clima de turbulência, de agitação política e social. Então, esse basicamente é o cenário da maioria das suas obras. As personagens eram compostas a partir da observação do comportamento privado das famílias burguesas em plena capital federal. Os principais alvos de debates nas obras de Júlia Lopes de Almeida eram os temas nacionais, tudo que dizia respeito à formação mesmo do povo brasileiro, do país, da nação Brasil. A mulher brasileira também chamou muito a sua atenção. E a questão da urbanização aparece na obra como uma possibilidade de reflexão sobre a maior sociabilidade da mulher nesse meio de crescimento urbano. Algumas das obras dessa autora apresentam aspectos, construções muito atreladas ao horror, a literatura de horror, mais específico da literatura fantástica do século XIX e da literatura gótica do século XVIII. E para falar um pouquinho mais sobre a literatura gótica e da importância desse gênero para a obra da Júlia Lopes de Almeida, é importante pensar, é importante lembrar que, apesar de todos os aspectos envoltos de terror, de monstruosidade, a literatura gótica também foi uma ferramenta utilizada para questionar, para refletir sobre a idealização e a submissão da mulher numa sociedade patriarcal, numa sociedade dominadora e opressiva. Então, a partir disso, é possível afirmar, é possível considerar que, por meio dessa ferramenta de reflexão, a Júlia Lopes de Almeida propõe, inclusive, um feminismo possível para a sua época, a partir do momento em que ela questionava, debatia sobre a posição dessa mulher numa sociedade que ainda tinha muitos resquícios do século XVIII. E para ilustrar um pouco melhor o posicionamento dessa autora nessa época, o que ela propunha, que tipo de reflexões ela fazia, eu vou ler para vocês um trecho de um texto dela que apareceu na revista A Mensageira, em que ela vai comentar sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade. Os povos mais fortes, mais práticos, mais ativos e mais felizes são aqueles onde a mulher não figura como um mero objeto de ornamento, em que são guiadas para as vicissitudes da vida como a profissão que as ampare num dia de luta e uma boa dose de noções e conhecimentos sólidos que lhe aperfeiçoem as qualidades morais. Uma mãe instruída, disciplinada, bem conhecedora dos seus deveres, marcará, funda, indestrutivelmente no espírito do seu filho, o sentimento da ordem, do estudo e do trabalho de que tanto carecemos. Dentre as várias obras dessa escritora, cito algumas importantes que valem a pena ser conhecidas. A Viúva Simões, que é um livro de romance do ano de 1897. A Falência, que é talvez o romance mais conhecido da Júlia Lopes de Almeida, o mais comentado do ano de 1901. A Intrusa, que é também um livro de romance do ano de 1908. A Ânsia Eterna, um livro de contos, vários contos carregados de pinceladas macabras, de pinceladas góticas do ano de 1903. O livro A Isca, que possui quatro novelas do ano de 1922. E o livro Das Noivas, que é um livro de vários, diversos tipos de textos, vários estilos de escrita do ano de 1896. Bem, pessoal, nessa aula nós falamos um pouquinho sobre a vida, a obra, a escrita de Júlia Lopes de Almeida. Eu espero que vocês tenham gostado, que desejem conhecer um pouco mais sobre essa autora, ler um pouco mais sobre a obra dessa autora. Curtam, compartilhem esse vídeo. Se estiverem interessados em aprofundar um pouco mais nesse assunto, acessem os links na descrição, também nos acompanhem nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!